Traz para o suplex, conseguiu escapar, Small Packet, um, dois... Finalmente as duas se encontram, essa é prévia do que vai acontecer na WrestleMania. A campeã becky Lynch junto com a Bianca Belair. Mais um combate entre as duas. Outro duelo valendo o título feminino do SmackDown. Teremos a rainha Charlotte Flair e Ronda Rousey. Nossa, que pontapé deu no rosto agora a becky Lynch pela trança. Mas olha aí o Fibio. Nossa, atira a Bianca Belair pelos cabelos contra o poste e continua. Nesse caso não tem nada a ser feito pelo Danilo Fibio, né? Porque a Bianca Belair usa essa trança como arma, né? Que chicotinho. Se ela usa como arma, pode usar contra ela também. Tem que soltar o cabelo, hein? Não pode. Olha só o que está fazendo, Roberto. Mas amarrou a Bianca Belair nas cordas. Solta, solta. Mostrando força, mostrando força campeã. Contra desafiante. A Bianca Belair no pescoço da Bianca Belair no pescoço da Bianca. Um, dois. Para o corner. Passou para o drop. Nossa, mas essa do drop é barraquera, Roberto Figueroa. É um antebraço ali no peito da Bianca Belair, que ela vê estrelinhas. Vou te contar, a do drop. Namorada dela, parece que eu estou vendo lá em Glasgow, na Escócia. Ela pedia para o cara puxar uma briga, puxar uma briga no bar. Isso depois de jantar, né? Lá da em cima da Bianca Belair. Primeiro ela se alimentava, depois puxar uma briga. É, é, se respeita. É, the drop mais uma vez. Passa para a compatriota. Maloquinha, Nick Ash. Um, dois. Nick Ash precisa de companhia, né? Nick Ash. Bem sem fazer dupla, nesse caso. Compate 3 contra 3, ela se dá bem. Mais tarde, teremos a presença do Ed, ele que lançou um desafio. Ele quer um adversário na WrestleMania. Agora ninguém respondeu o desafio do Ed. Pisa na trança, mais um anfíbio. Toma uma atitude aí, rapaz. Ô, Chico, não manda nem em casa. Vai mandar aí. Para o corner. Tá sofrendo a minha cabela. Faz tempo que ela tá sofrendo. Então, não consegue fazer o técnico. Fala, né? Nick, conseguiu escapar. Finalmente aciona a Rui Rui, porque entrou descansada. Traz para esse clout line. Outra vez em cima da campeã do Raw. Fala no estômago. Nossa, entrou com tudo. Pesadelo o Rui Rui. Cabeçada. Cabeçada na back lead. É, Rui Rui, duas... Dois anos seguidos. Esteve na WrestleMania, buscando título. Agora, por enquanto, não está nessa fotografia de disputa pelo título, mas merece, né? Expressão de primeiro. Com certeza. Com certeza. Pelo por lá em cima. Faze buster. Não rebenta. Posto. Um. Opa! Mas que é isso, Doutor? Mas quase cai em cima do juiz. Batara da Lee Morgan. Mas quem se deu mal foi a back lead, que tava no fim, no primeiro andar ali do bolinho. É, mas a intenção foi boa, Roberto. A intenção foi boa, Roberto. Ela foi salvar a back lead. Gente, tá nocauteada, coitado. Esmagada pela do drop. Aí a Nick vai fazer o tag. Agora sim. Lá, Nick. Estica o braço. Conseguiu. Nick Cash. Representando o trio. Ela contra a Bianca Belair. Bianca tenta trazer para o QD. Finalizador. Não conseguiu. Mais uma tentativa. Prende os braços. Underhook. Bota lá em cima. Vai estourar o rosto da Nick. E chan! Bate para as cordas. Opa! Compreza ali na back lead. Muito esperta a back lead. Muito esperta. Ela sabia da sequência da Bianca Belair. Enquanto isso, lá vem Liv Morgan nesse mortal. Garotinha Liv Morgan aparecendo. Do drop. Roubou a Liv Morgan. Barrigada. Que é isso? Vou adorar guardar o Ripley. O bate continua. Está aí a representante que é a Nick Cash. Cross Party! Aparece pelas costas a Bianca. Spybuster rebentando a espinha. Indo para a contagem. Um, dois... Pela! Dança de novo! A gente está levando a melhor em todas as oportunidades contra a Bianca Belair. Ai, 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 é credo! Mas o que é que é isso? O chicotinho funcionando! Toma! No nosso tempo, é na vara de marmelo, seu Roberto Figueroa. Aí não conta o anfíbio, né? Aí não faz a contagem. No nosso tempo, não tinha esse negócio de politicamente correto. Era assim mesmo. Era na vara de marmelo com a mãe da gente. Credo! Colamento! Vale! Um, dois... Quase, quase a Nick Cash consegue levar o combate. Cruzado da Bianca Belair. Está botando sobre os ombros. Chance para o finalizador! K.O.D! K.O.D! Um, dois... E três! Depois de Chico Tchara campeão, a vitória de Bianca Belair, Will Ripley e Liv Morgan. Olha só as marcas do Chico Tchini. Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Deu, Roberto? Deu! Cuidado, cuidado. Repio, de memória. Fica falando essas gracinhas. Tinha apagado da lembrança já. Me fiz lembrar coisas que eu não queria lembrar. Um, dois, três! O Kipo contou rapidinho. Assustado ali o Jus. Olha só como ficou a Bianca Belair. Ah, a Beck Lynch, por exemplo. Isso é só um aperitivo, Beck Lynch. Você terá que enfrentar Bianca Belair pelo título. Não, é só mesmo. Você vai regretá-lo. Você vai regretá-lo. Você vai regretá-lo. Você vai-lo... Não, é só mesmo. Mano, é só. Mano, é só mesmo. Mano, é para a Bria Wellair. E a Bria Wellair pelo tt